Mais uma luta aí, tem equipadora épica Vamos ver aí, essa é a última luta, as outras eu cheguei aqui na última né Então vamos ver como vai ser aí Vamos ver como tá assino Esse é mal hein, esse é mal Ai sim, vamos aí É imune esse bicho aqui, irmão Sai daí Paralizar então Tá sim, deu conta do tempo, tem um Torex, tem um Torex, tem um Torex, tem um Torex, sei lá Mais uma distração Esse tem contra-ataque Vamos entrar com Fofossauro Fofossauro Mais uma distração Toma Toma Agora ele também vem com um Fofossauro né 1.200 Dá pra sobrevivir se não for de crítico Minha, que crítico Boa Fofossauro Agora o chifrudinho já era Aí Chifrudinho Podia perder uma vez Olha só Tá aí pessoalzinho Clã Brazil Salve, salve Itzui Itzui Boa Bastante grana Boa Boa Ótimo Muito bom Aí Podia ser o Rex Mas tá bom Tem um Diplotator ali ó Diplotator Diplotator E aí